Ligue o volume do amor, sou seu DJ, sou seu cantor Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar Em seu pensamento eu vou estar Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar Peça ao DJ pra repetir, feche os olhos pra sonhar E no delírio da canção, tente abrir seu coração Deixa o amor te completar Por favor não diga tantas vezes não Voltando ao passado com ele, DJ Piau Lembra que a gente prometeu, passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do pezão Numa trans até se jura Amor Ligue o volume do amor, sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor, me completa Mas por favor me diz se eu te chamei em vão Vem vão Vem vão por tudo e jamais se deixar, mas a promessa é o impulso do tesão, numa transa até se jura, amor, ligue o volume do amor, sou seu DJ, sou seu cantor, vem meu amor, me completa, mas por favor me diz se eu te chamei em vão, em vão, ligue o volume do amor, sou seu DJ, sou seu cantor,